Oi gente eu não acredito pessoal não eu não tô eu não tô conseguindo aqui gente falar não tô aqui gente olha meus pavão gente meus pavão gente meus pavão os três pavões gente tava aqui dentro e olha o que sobrou de bichinho eu não consigo acreditar gente que isso aconteceu de novo e agora acabou de ver gente agora acabou acabou finalizou acabou acabou tudo e olha ali gente três pavões e os restos os três pavões e aqui um ali outro e lá o outro gente e o peru aqui ó e as gansas lá dentro e sobrou apenas os patos oi gente do céu não acredito não consigo acreditar gente oh meu deus por que tudo isso eu deixei eles fechado a gente para evitar o ataque deixe eles fechado para ficar protegido para ali né e agora o pessoal vai falar para mim que nos comentários aqui vão falar que eu deveria deixar os bichinhos soltos né para se livrar do predador e se eu tivesse deixado soltos e o predador tivesse capturado eles e eu estaria errado e se eu fecho o predador chega ataca lá dentro e eu estou errado oi gente eu não esperava por isso não esperava chegar aqui no sítio e encontrar essa situação aqui desse jeito pessoal oh meu deus e meus pavão gente meus pavão meus pavão que eu trouxe lá do rio de janeiro sobrou apenas os restos deles ali gente tinha os pavões os patos e as gansas né acabou e os marrecos acabou levou embora alguns comeu outros aí ó e ele tem entrado por cima né pessoal lá mesmo com luz mesmo com tudo aí foi essa noite provavelmente e até ontem segundo informação não tava tudo bem e a gente eu dispenso aí todos os comentários imbecis que vier aqui comentar em nosso canal falar 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 coisas que desnecessário eu dispenso todos os comentários imbecis que vierem comentar aqui nesse vídeo vocês que costumam comentar sobre a desgraça dos outros e crucificar peço para vocês que nem assistam esse vídeo e não precisa comentar não precisa nem falar nada dispenso os comentários o que a gente passa aqui já é demais eu fiquei lá para salvar o bezerro mas o preço foi alto mas o preço que a gente pagou agora foi alto muito alto por a gente ter deixado aqui levado o bezerro para ver né pessoal para ver como é que é e aí e para ver como que é a situação se eu deixo o bezerro aqui se eu não saio socorrer o bezerro eu estaria fazendo errado né eu estaria errado totalmente errado jamais eu deixaria uma vida perecer por falta de um leite por falta de um socorro não deixaria mas eu fui socorrer um perdi muito mais gente o valor desses pavões aqui gente valor não só no valor comercial mas o valor que ele tinha para gente era muito grande muito grande os pavões eram mansinhos gente os pavões entravam dentro de casa ficavam ao nosso lado triste demais gente meu Deus é prova em cima de prova tá difícil suportar gente tá difícil tá difícil se aguentar dessa vez acabou comigo gente não acredito não consigo acreditar que foi nossas hábitos oh meu Deus do céu gente eu não esperava não o pessoal vai falar gente nos comentários aí de despeço essa é a situação que a gente essa é a situação que a gente passa essa é a realidade gente essa é a realidade não é só tô aqui tem gente que fica comentando comentário besta aí ainda não dá para acreditar pessoal meu Deus não tenho mais nada que possa fazer gente olha aí olha aí a situação tudo o bicho o bicho matou e deixou aí gente o bicho acabou com a gente comeu um pouco e deixou aí ó os restos eu não consigo acreditar gente não consigo acreditar que ó Jesus amado por onde foi que essa praga entrou por cima deve ter sido por cima não tem buraco na tela não tem nada deve ter subido pela parede por algum lugar e entrou por pelo sombrito pela beirada só sobrou os mini aqui gente só os mini os mini estão aqui ó e nossas aves agora vai reduzindo de mal a pior gente agora acabou de ver completamente só sobrou os mini e os patos e eu não consigo acreditar nisso gente ô meu Deus do céu pessoal eu não consigo não consigo não a certeza que hoje é capaz que ele volte aí não é possível cheio de cachorro dos vizinhos vindo se alimentar da vaca cheio cachorro eu só falo aqui cachorro vai espantar tá moído de cachorro aqui gente tá moído vem até aqui no sítio por aí brigando na vaca aqui tá morta lá em cima na vaca aqui a gente perdeu esses dias mas os cachorros não evitaram o pior mesmo vindo um monte de cachorro aí mesmo estando cheio de cachorro aí pelo sítio se eu tivesse deixado solto gente talvez não teria acontecido mas se eu tivesse deixado solto gente tivesse acontecido o pior com nossos pavões a gente não ia se perdoar não ia se perdoar por ter deixado ele solto e a gente ter perdido eu fiz o correto fechei deixei fechadinho com muito alimento inclusive inclusive não precisou alimentar eles momento algum sempre com muito alimento água escorrendo direto é mas olha aí ó olha ele entrou lá por lá por cima perdemos perdemos gente perdemos todas as nossas árvores agora acabou não vou não vou mais não tem mais não tem mais como não valeu valeu gente valeu depois eu faço um resumo aí pra depois eu faço um resumo nesse vídeo aí eu explico melhor a situação que aconteceu que eu não consegui aqui falar pra muitas pessoas que chegam no vídeo e e não sabe o que que aconteceu né simplesmente cai ali comenta e sai fora xinga e não sabe o que realmente aconteceu e não entende da situação né vamos fazer um resumo ver se a gente consegue fazer um resumo depois valeu gente obrigado pelo apoio obrigado pelas palavras aí de muitos apoiadores nossos que estão com a gente aí estão que sempre deixam mensagens boa pra gente valeu pessoal obrigado bom pessoal pra pra quem está chegando nesse vídeo aí agora não conhece o nosso canal não conhece a nossa não conhece a nossa história aí não conhece não segue a gente e muitos chegam no nosso vídeo cai de paraquedas não entende da situação e acaba descendo a linha na gente descendo a ripa descendo porrete e comentando muita besteira né muitas das vezes sem entender da primeiro da situação né eu quero deixar aqui um resumo de do pessoal acompanhar aqui agora a pouco a gente teve fazendo um vídeo ali o nosso desespero a encontrar nossas aves totalmente totalmente destruída né gente nossos pavões nossas ganças enfim só nos restou ali as patas quatro patas o pato macho e o manreco macho as únicas aves que nos restaram né gente e assim eu quero aqui resumir para os amigos do que aconteceu é não estou aqui gente dramatizando a situação não estou aqui fazendo cena é uma situação mesmo de desespero de encontrar nossas aves todas que a gente tinha com muito carinho que a gente cuidar cuidou né por muito tempo muitos anos aí com nossas aves nossos pavões aí tem pavão que está com mais de cinco anos com a gente seis anos cinco anos acredito que é do início do nosso canal pavão mais velho nosso canal começou na época que a gente adquiriu o pavão e gente a gente teve de sair do sítio por alguns dias devido a situação do nosso bezerro que perdeu a mãe devido a situação do bezerro que perdeu a mãe com isso a gente teve de levar o bezerro para o socorro para poder criar ele para poder amamentar para poder dar leite certo levamos para a vida com isso o bezerro teve complicações e eu tive de ficar atendendo cuidando do bezerro certo e com essa esses dias esses dias que eu não fiquei aqui voltou novamente a o animal que atacou nossas aves recentemente ele voltou a atacar era visto que poderia sim voltar mas eu deixei as aves todas fechadas a galinha era fechada porém por cima é e em cima é sombrito gente não segura um predador e até mesmo a tela fina não segura é uma espécie de felino e voltou a atacar entrou e acabou com todas nossas aves isso bom gente eu não tenho que dar explicação aqui porque não tenho que ficar me justificando não devo nada a ninguém as aves eram minhas mas assim a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão falar o que as pessoas vão criticar a gente mas a gente perdeu todas as aves agora de vez gente agora ficou só os mini garnizé e pato e um e um marreco nossos pavões já era eu ia fazer um resumo aqui gente mas é não estou conseguindo ainda vou deixar isso não consigo não consigo falar sobre isso a respeito certo o pessoal vai falar que a gente fica dramatizando aí mas dessa vez essa vez foi difícil gente tá todas todas as nossas aves ali acabou gente acabou outra coisa no dia que a gente perdeu a vaca que a gente foi fazer o socorro do bezerro bem no mesmo dia a gente estava aqui preparando ali ó uma armadilha uma captura para ver se a gente conseguia capturar esse animal aí para proteger nossas aves mas não deu tempo gente não deu tempo voltou e acabou com tudo o pessoal vai falar assim que tem que ter cachorro tem que ter cachorro estava cheio de cachorro aqui gente comendo a vaca lá no morro cheio de cachorro dos vizinhos aqui ó cachorro não resolveu nossos cachorros nossos cachorros poderia nós poderíamos ter meus cachorros aqui poderia mas gente olha eu estou muito triste demais demais arrasado aqui gente demais mesmo da conta não esperava perder meus pavão gente não esperava não acredito que a gente perdeu os nossos pavões gente nossos pavões não acredito tanto tempo eles no sítio solto tanto tempo tanto tempo aí ó vai ser muito difícil eu conseguir pavões novamente vai ser muito difícil daí eu consegui na época que eu trabalhava viajando aí trabalhava fora a gente tinha como comprar e é difícil de encontrar né quem tem um pavão para vender é difícil quem vende por aí pela região por perto não tem e o custo o valor de um pavão o valor de um pavão gente o casal de pavão adulto que eu comprei na época eu paguei 1.200 reais lá no rio de janeiro lá no criatório para isso essas aves 1.200 reais e com esse predador aí a solta eu não 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 coloco mais aves aqui não gente não coloco acabou para mim acabou infelizmente acabou é gente vamos dar sequência aqui nas nas atividades na cidade a gente chegou agora há pouco no sítio gente de hoje pela manhã pela madrugadinha levei meu pai lá na cidade que estava nos visitando também para ele voltar para a cidade né e assim que ele voltou lá para a cidade eu vim cá para o sítio e não esperava a gente não esperava a gente se deparar com essa situação toda aí agora eu levei lá no coxo um sal para o gato e vou estar subindo lá no morro lá descer com o gado cá para baixo para e eles não veram solzinho né passei por eles lá já vi eles amanhã a gente amanhã a gente vai estar descendo lá embaixo ver o restante do outro gado lá e vamos dar sequência aí gente nas nossas atividades na lida bruta né e nossa nossa vida aqui no sítio sem as aves gente nossa nosso dia a dia aqui sem as aves vai ser difícil hein vai ser difícil essas aves aqui era nossa companhia né e com isso que aconteceu agora e não temos mais companhia das aves é complicado gente situação que ocorreu aí aí a gente pensa né será que valeu a pena a gente ter é deixado tudo pra ir salvar o bezerro a gente chega a se questionar né por que isso por que aconteceu tudo isso se a gente foi salvar uma vida né foi salvar um bezerro bezerro se for analisar por questão de valor nossas aves aqui nossos pavões daria para comprar uns vários bezerros recém-nascidos né mas a gente não foi salvar o animal pelo valor né talvez seja um teste isso talvez a gente esteja sendo testado né com a mulinha da linha indenciada talvez a gente está sendo testado aí né mas é gente difícil hein tá a dose não esperava chegar aqui tá um silêncio lá do morro eu bradei já não ouvi nem um canto de ganso nesse pavão estava muito silêncio muito silêncio demais já imaginei que mas não esperava não esperava que tivesse acontecido isso é esse vídeo que a gente vai demorar para sair aí né os vídeos saíram bastante em atraso né e assim pessoal por mais que tivesse uma pessoa aqui para vir aqui olhar para a gente não resolveria não resolveu a situação porque de dia predador não ataca não é de dia e foi ontem que acabou a energia aqui provavelmente ele tem atacado no dia que acabou a energia com certeza sem sombra de dúvida foi e com isso ele aproveitou e atacou porque estava tudo ligado as lâmpadas tudo aqui em volta ou ele veio no claro mesmo não sei mas as aves estavam tudo bem até ontem né então gente chocado demais sem palavras aqui gente vou finalizar o vídeo aqui gente peço desculpas por tem muita gente que acompanha a gente aqui na região é assim e sei lá tem as pessoas falam né mas é só aves é só uma criação mas era nossas criações certo gente beleza valeu abraço tudo parceiro atenção e aí não é tinha